O que é o nosso projeto? Que o serviço da criação dos filhos, praticamente adotado pelas mulheres, ele seja considerado trabalho. E se criar filhos é considerado um trabalho, porque a mulher às vezes sai do seu emprego e dedica seu tempo na criação dos filhos, se é trabalho, então precisa ser considerado também no processo da aposentadoria. Para cada filho nascido vivo, criado ou para cada filho adotado, conta um período de aposentadoria. É muito importante valorizar o trabalho das mulheres no lar, porque criar filhos, criar cidadãos para um Brasil melhor tem uma importância muito grande. Isso é trabalho. Se é trabalho, precisa contar com o tempo de aposentadoria.